Olá, seja bem-vindo a mais uma análise do mercado financeiro da Eutrading, sou Alexandre Castro e hoje vamos estar atualizando o índice alemão DAX para o dia 19 de 2011 de 2015. O preço batendo no dia 18 de 2011, bateu, testou uma zona de interesse, uma região de interesse, uma resistência, uma região em que no passado foi um suporte importante, no presente, no passado mais recente, nós temos o preço, testou também essa região, houve uma rejeição por parte dos compradores, o mercado fez uma correção, testando também esse nível de suporte importante, e agora testando essa região de 110, podemos arredondar aqui, eu vou colocar um número com final zero, perfeito, 11.050 pontos, o DAX testando, uma região importante, então para o próximo dia, dia 19, próximo pregão, nós podemos aguardar em um período menor, um time frame menor, buscar ou um rompimento, continuidade do movimento, lembrando que nós temos aqui, um, dois, três candles, o primeiro e o último são candles de força, mostrando aí praticamente sem sombra, então os compradores aí dominaram nesses dois pregões, no intermediário, nós tivemos ainda uma sombra superior e inferior, mostrando uma certa indecisão, mas o último candle já mostrando força por parte dos compradores. Então para o pregão do dia 19, nós vamos aguardar um rompimento, podemos entrar no intraday, buscando no sentido da direção do rompimento, ou um repique, em períodos menores, H1 como exemplo, buscar um repique nessa região, lembrando que é uma região, uma zona de interesse, que no passado foi importante, e com certeza nós podemos ter aí um rompimento, um repique nesta região. Então vamos ficar atento para o próximo pregão, dia 19, buscando uma compra, ou um repique, conforme aí o preço sinalizar na intraday. Qualquer dúvida que você tenha, pode estar me enviando um e-mail para o nosso canal, da unitrader.pro.br, eu estarei respondendo. Até a nossa próxima análise. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL